Olá, Fernandinho para a bola, Fernandinho para a bola, atirou, segura no Ricardo! Vai, Caleb, vai, autorizado, correu, atirou, puro goleiro, Paulo Ricardo! Renata Henrique para a bola, vai correr, de perna canhota, atirou! Para fora, para fora, para a bola, atirou, segura o goleiro! Edson Lucas, atirou, entrou, 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 gol do Retro, de João Venezuelana, correu, atirou, entrou, 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 gol! Luizinho agora para a cobrança! Perdeu, perdeu, perdeu! Gol, 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 gol! Gol, entrou, 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 entrou! Gol! Giva para a cobrança! Gol, entrou, entrou, entrou! Gol do Retro Giva! É o segundo do time! É o segundo do time da Copa do Brasil, Tinga para a cobrança, 2x2 no placar, atenção Brasil, o Fortaleza pode se classificar agora, e vai, vai, porque vai com o Tinga, autorizado, correu, atirou! E entrou, 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 entrou! Gol! 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 Gol!